Sua decisão decide futuro. Suas decisões vão recair sobre a tua família, sobre a tua casa, sobre o teu negócio. Decisões decidem futuro. Você pode ter certeza disso. Eu vou terminar minha palavra agora dizendo uma coisa para vocês aqui. Quatro verdades fundamentais sobre o poder da decisão. Número um, a maioria das decisões fundamentais da nossa vida tem um caráter pessoal. Você que decide. A maior delas. Romanos 14, 12 diz, cada um de nós dará conta de si mesmo a Deus. Teu marido pode ser um tremendo cachorrão pecador. E você pode ser uma tremenda mulher santa. Tua mulher pode ser uma mulher da pá virada. Mas você pode ser um homem santo. Porque a decisão é pessoal. A maioria das decisões fundamentais da nossa vida tem um caráter pessoal. Personalíssimo. Deus fala, escolha aí o que vocês querem. Eu ponho a bênção e a maldição. Dou a sugestão para vocês escolherem a bênção. Mas para escolher a bênção, tem que obedecer meus mandamentos. Mas vocês decidem o que vocês querem. Deus dá até a dica. Deus dá até a dica. Número 2, decisões decidem futuro. Josué, antes do deserto, decidiu servir a Deus. Josué, no deserto, decidiu servir a Deus. Josué, depois do deserto, decidiu servir a Deus. Qual o resultado da vida dele? Só Josué e Caleb tem herança diferente dos outros. Josué, só os dois, só os dois, pela decisão que eles tomaram. Enquanto todo o povo se inclinou aos 10 espíritas, dizendo que não era possível, e olhando para o Egito, Josué estava olhando para o futuro. Essa turma aí é o nosso pão, nós vamos conquistar essa terra. É só a gente ser obediente a Deus. E por causa disso, por causa da sua decisão, ele estava decidindo o futuro. E se você pegar o capítulo 24, Josué vai dizer que depois de Josué, ainda foi congregada toda uma geração abençoada pela decisão de Josué. Sua decisão decide futuro. Suas decisões vão recair sobre a tua família, sobre a tua casa, sobre o teu negócio. Decisões decidem futuro. Você pode ter certeza disso. Terceiro, é aqui que ninguém gosta, mas é aqui que é a verdade. Toda decisão tem um preço a pagar, por menor que seja. Toda decisão tem um preço a pagar, por menor que seja. Josué, a decisão de Josué, ele só não foi morto a pedradas números 14, versículo 10, porque a glória do Senhor apareceu. A turma pegou em pedra, quando ele falou, não senhor, não tem nada de gigante lá não, aqui não vamos ganhar aquele negócio lá, quando ele foi contra os 10 caras. Ele e Caleb, pegaram em pedras, aí a glória do Senhor aparece, a turma recua. E Moisés entra em cena. Então ele correu risco. Então ele correu risco. Daniel foi jogado na cova dos leões. Decidiu? Decidiu firmemente? Tem uma covinha esperando por você. Então toda decisão tem um preço a pagar, por menor que seja. E a última, o que todo mundo gosta, é que toda decisão tem uma glória a receber, por menor que seja. Mas tem uma glória, tem um resultado. E o maior exemplo é de Jesus. Lucas 24, 26. Convinha que o Cristo padecesse, preço, para que entrasse na sua glória. Resultado. Convinha até Jesus pagou um preço da sua decisão. Eu desci do céu, não para fazer a minha vontade, mas a vontade daquele que me enviou. É? Decidiu? Paga o preço. Vai ser pendurado na cruz, por causa desses miseráveis que estão aí na terra. Mas também, meu filho, tem uma glória pelo que Deus o exaltou soberanamente. E lhe deu um nome sobre todo nome. Para que o nome de Jesus se dobre todo o joelho dos que estão no céu, na terra e embaixo da terra. E toda língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor. E o nome de Jesus Cristo é o Senhor.